E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer um acompanhamento de uma sobremesa, hoje nós vamos fazer um caramelo, um caramelo mais diferenciado, mas é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrevesse, deixar seu like, curtir os nossos vídeos, compartilhá-los, deixar aquela mensagem maravilhosa que todos têm deixado, de agradecimento, de sugestão de receita, de opinião do que nós temos feito nos nossos vídeos. E isso é muito importante. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Vamos lá? Então vamos aos ingredientes do nosso caramelo de cobertura. Meio copo americano de água. Um copo americano de açúcar refinado. 200 ml de creme de leite fresco e gotas de um limão. Então pessoal, nossa frigideira está ao fogão, mas ainda não está com fogo aceso. O que nós vamos fazer? Colocar o açúcar. Da mesma forma que nós fazemos o caramelo para um pudim, para uma torta, um bolo de banana. Vamos acrescentar a água. E vamos mexer um pouquinho. Até virar aquela calda. Bem homogênea. Ok? Aqui nós vamos deixar virar aquela caldinha. Que é uma maravilha. Aqui pessoal. Aqui já podemos acrescentar também o nosso limão. Aqui nós vamos estar utilizando umas gotas de limão. Não é um limão inteiro. Ok? A acidez ajuda também. Aqui ó. Agora o que vamos fazer? Acender o fogo. Em fogo médio. Vamos deixar ferventar a nossa calda. Sem mexer. Sem ficar passando colher. Vamos deixá-la naturalmente cozinhando. Ok? Aí a gente vai ver o tanto. Vamos lá. Então pessoal. Observem. A nossa calda já começou a ferventar. Então agora. Nós podemos ao decorrer do cozimento. Ir mexendo ela dessa forma. Sem colocar colher. Porque quando a gente coloca uma colher aqui dentro. Principalmente colher plástica. E colher de metal. A temperatura da calda. Ela cai. Então se for utilizar. Utilize uma colher de pau. Se não tem uma colher de pau. Vai mexendo naturalmente com a panela. Olha aqui ó. Ok? Então vamos deixando. Cozinhando. Até começar a tomar a forma. Daquela cor maravilhosa de caramelo. Vamos lá? Observem pessoal. Que já começou a tomar a forma de caramelo. Observem. Aí a gente vai mexendo. Aí a gente vai mexendo ó. Tá vendo? Já está quase no ponto. De acrescentarmos o nosso próximo ingrediente. Ok? Vamos mexendo. É uma maravilha. Olha pessoal. Que maravilha. Agora pessoal. Vamos acrescentar nosso creme de leite. Com fogo baixo. Acrescentamos o creme de leite. E vamos mexer. Ó. Nosso creme de leite fresco. Agora vamos deixar cozinhando. Até tomar a forma de caramelo. A cor já está maravilhosa né pessoal? Então aí a gente volta. Vamos lá. Então pessoal. Caramelo bem cozidinho. Vamos apagar o nosso fogo agora. Eu utilizei aqui o creme de leite frio. Porque ele tem um teor de gordura maior. 35%. O que o creme de leite normal de caixinha não tem. Então. Se não tiver o leite de... O creme de leite fresco. Utiliza o leite de saquinho. Aquele pasteurizado. Ok? Agora ó. Vamos reservar a nossa receita. O nosso caramelo. Olha aqui pessoal. Que maravilha. Essa é mais uma dica do cozinhando com morete. Para aquela sobremesa maravilhosa. Aqui nós vamos estar na próxima receita. Utilizando esse caramelo. Nós vamos fazer uma banana. A milanesa. Com um sorvete. Que é uma maravilha. E como cobertura. Esse caramelo maravilhoso. Ok? Então fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos. Deixe seu like. Você que não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe. Deixe sua sugestão de receita. Para reproduzirmos aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.